salve salve galerinha galera estou aqui fazendo uma lanterna para o para-choque da brasilha brasilha variante é que na etiqueta do produto que fala que é pra brasilha 78 a 82 gol 80 passate 83 eu particularmente nunca vi gol com essa lanterna mas se o fabricante está falando que é né eu preciso dar uma pesquisada mais sobre isso passate 83 também nunca vi a brasilha e a variante já vi e foi essa lanterna que eu adaptei no para-choque do meu fusca então estou aqui fazendo duas eu vou fazer lá pra repor lá porque já está é incandescente né lâmpada incandescente usa se esse soquete aqui ó que derrete tudo eu estou colocando led fita de led pode ver que essas duas de baixo eu fiz com essas com essas fitas de led dessas que parece que tem um silicone aqui em cima e essa de cima que eu fiz com essa que tem uma mangueira é só cortar um pedaço né pode cortar aqui de três em três led no nosso caso aqui eu cortei de três em três de seis em seis né um pedaço aqui com seis led ela vem com a mangueirinha só cortar e puxar daqui de dentro com ela sai com bastante facilidade e ela tem as emenda tanto por trás como na frente ela vai ter essas emendinha é aonde que pode cortar e eu corto entre um e outra que é para sobrar dos dois lados e eu vou colocar aqui dentro a praquinha essa praquinha de fenolite aqui que eu cortei um pedacinho ela cabe certinho aqui é só retirar essa essa parte aqui da lâmpada incandescente dispensa ela e ela vai encaixar aqui certinho e para tirar daqui também é muito fácil é só enfiar uma chave pelo buraco traseiro aqui ó e empurrar para trás para frente né para cima e aqui ó a gente vai colar colar essas fitas aqui ó uma do lado da outra mas antes de colar o que que eu faço aqui eu vou medir do lado do cobre do lado do cobre vou medir mais ou menos aqui um centímetro aqui mais ou menos ó eu faço duas marquinhas aqui de um centímetro que aqui eu vou separar com uma serrinha aqui eu vou separar esse pedaço de cobre muito fácil não precisa nem corroer a fraca nem nada só fazer um risco uma serrinha separando e faz dos dois lados que ela vai ficar três trilhas né muito fácil pronto já tá separado ficou essas trilhas mais fininha vai ser a positiva e a negativa da da das fitinha eu vou tirar mais um pouquinho aqui e o importante também você separar as fitas e nas posição certinho aqui no meu caso aqui ó positivo ficou para baixo o negativo ficou para baixo e o positivo ficou para cima e agora eu vou colar elas aqui ó do lado isolante da placa e infelizmente essas aqui ó elas são mais largas só vai caber três fitas só essas aqui de baixo aqui como é mais estreitinha deu para colocar quatro mas quatro coube certinho só que essas aqui tem menos rendimento essa aqui o rendimento dela é maior viu é mais forte os led então na hora que acender vai aparecer mais eu vou colar aqui é só colar com cola instantânea passar uma colinha aqui colar elas em cima e não se esqueça de colar elas tudo em uma posição só e não se esqueça de colar elas tudo em uma posição só tá aí as três fita colada e o cobre ficou do outro lado agora pessoal o que que eu vou ter que fazer aqui com a broca bem fininha a minha broca quebrou e a gente não está podendo sair para a rua né caso coronavírus então estou usando aqui uma broca de dentista que é uma broca bem fininha mesmo que eu tinha aqui é só furar aqui no ponto vou furar desse lado aqui eu vou furar todos os positivos e também improvisado a broca de dentista não funciona muito bem não mas quebra um galho eu furando bem em cima do ponto desse lado eu vou furar todos os positivos eu furo um pulo outro né eu pulo negativo furo positivo pulo negativo negativo então vou furar todos os positivos desse lado e aí e aí e aí e aí e aí Bom, agora que já está Desse lado eu purei todos os positivos E desse outro lado eu purei As trilhas negativas Agora eu vou usar um pedacinho de fio Esses fiozinhos de cabo de rede Bastante cabo de rede por aí jogado Eu uso ele para fazer Para fazer os jumps E aqui eu dou uma viradinha Dou uma viradinha Para entrar no buraquinho E do outro lado da praquinha Só dou uma viradinha aqui E corto Isso aqui é um alicate de unha que eu roubo da minha esposa Quando ela compra um novo para ela Dá o velho para mim Para me cortar fio Para me cortar fio E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal Aí ó Note que de um lado eu soldei todos os positivos Aqui ó Desse lado todos os positivos E aqui todos os negativos E aqui desse lado E aqui desse lado Então onde que vai o positivo Tem que ir um diodo Esse diodo Esse diodinho aqui ó Pode ser qualquer diodo Diodo de 4007 4001 Menos os diodos Diodo zener né Os diodos zener são um controlador de voltagem Então o que que ficou aqui ó Lembrando Aqui é o anodo Aqui o catodo O catodo ficou na trilha positiva Que essa trilha aqui a gente vai usar como positivo também Então aqui ficou o positivo e aqui o negativo Agora é só passar o fio pelo buraquinho Lembrando que a trilha do meio é positiva viu pessoal Não pode esquecer disso Porque o LED se você inverter Ele não vai funcionar Ele não queima mas não funciona Tem essa vantagem do LED Que você pode inverter Vamos ver se funcionou Vamos ligar ele aqui Pronto Agora é só colocar a lente Agora é só colocar a lente Esse produto também vai ser um produto mercado livre viu pessoal Quem quiser fazer tá aí o esquema né As dicas aí pra quem quer fazer Quem não quiser fazer Se tiver seu carrinho aí Eu vou deixar o link na descrição assim que for postado lá no mercado livre É só ir lá e acessar o link Esse aqui ó Esse aqui ó Aquele esqueminha Quem já viu aí os meus vídeos anteriores Eu fiz esse esqueminha aqui Eu deixei um aqui pra fazer esse tipo de teste Tá pessoal Tá pessoal Quem gostou dá um joinha Se inscreva no canal Mete o like aí pessoal Deixa eu ligar ele direto aqui também Quem saiu Beleza Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau